O prefeito de Moarama, né, Moarama pra quem tá ouvindo pela primeira vez, nós estamos na região noroeste, a cidade de Polo, a região noroeste com mais de 100 mil habitantes, né, e nós estamos aqui a 100 quilômetros da cidade do Mato Grosso, também do Paraguai. E o prefeito Moacir, que no médio esporte, podia estar em casa com a família, mas de vir aqui pra falar o quê? Pra falar das conquistas, né, do que vai vir agora, o shopping, falar também, né, das casas populares e de outras conquistas maravilhosas que tá trazendo pro Moarama. Moacir, seja bem-vindo, Domingão Zé Léo, bom dia. Bom dia, Zé Léo, é uma satisfação muito grande falar com você, Zé Léo, com a população de Moarama, cidade da qual sou prefeito, e também da nossa região. É uma satisfação muito grande, porque quando eu venho no teu programa, Zé Léo, eu encaro também com uma prestação de contas do que eu tô fazendo pra população. Eu sei, eu tenho pura obrigação de estar esclarecendo pra população, de estar prestando conta, realmente, dos trabalhos que a prefeitura vem realizando nesses últimos anos. Eu quero que você me fale pra mim, que eu sei que muita gente tá em casa, e quando você entrou na polícia, você prometeu 3 mil casas populares. Eles falaram, ah, eu duvido, Zé Léo, eu duvido, que tem que fazer uma casa por dia, e agora eu tô vendo que você vai passar, ultrapassar essas 3 mil casas. Quantas casas já foram entregues, quantas pra ser concluídas, e quantas que podem ser feitas ainda, Moacir? Bom, Zé Léo, realmente, na época, quando eu fui candidato pela primeira vez, em 2009, eu, como sou do ramo, eu tenho imobiliário e consultor há quase 30 anos de Moarama, e a população me conhece, eu tinha certeza que Moarama teria condições de construir essas 3 mil casas. Lógico que depois eu levei bastante sorte também, que entrou o programa Minha Casa Minha Vida, o próprio governo federal também nos apoiando bastante, o governo do estado através da Coapar, Mas nos primeiros 90 dias, quando eu assumi a prefeitura, eu já comprei um lote lá na Saí de Chambrê, de 20 alqueires, pra construir 1.500 casas no primeiro momento. E graças a Deus deu certo, nós agilizamos bastante, e essas casas estão hoje acontecendo, Zé Léo. Você veja, nós acabamos agora de sortear, mas quando eu falo sorteio, não é sorteio de nomes de quem vai ganhar a casa, nós sorteamos a localização das casas, porque quem estão sendo contemplados com as casas, são pessoas que passaram por um critério muito grande, são pessoas que realmente precisam da casa pra morar. Não tem politicagem, não tem o Zé ou o João que eu vou beneficiar, jamais. Então agora mesmo acabou de ser sorteado 603 casas, nós já licitamos agora, saiu agora a licitação esse mês, pra mais 480 e tem mais quase 500 ainda, lotes também, pras pessoas construíram, que isso já foi sorteado, já foi selecionado, e as pessoas podem começar a construir a partir de dezembro agora. Então, Zé Léo, ainda temos lá o Porto Alinha e Sete Alqueires, que nós remanejamos um problema de mais de 25 anos, das 110 casas que estão praticamente prontas, nós temos outras 64 que foram entregues lá no Parque Industrial, as pessoas já estão morando. A Verde Vale, é o conjunto Verde Vale também que nós agilizamos, juntos com a Coapar, mais 242, nós estamos agora viabilizando, em frente ao sonho meu, na saída pra Chambret, mais 790, enfim, nós vamos passar em muito das 3 mil casas que nós assumimos o compromisso em 2009. Primeiro de maio também, tem várias casas sendo feitas aí, aquelas casas da minha casa, da minha casa, da minha vida, ali ou não? Não, aquele ali é um projeto da Prefeitura junto com o Governo Federal Direto, onde nós estamos, vai servir pra reassentar uma parte do Porto Alinha e Sete Alqueires. Lá no primeiro de maio, também no conjunto Ilhani, enfim, Zé Léo, nós espalhamos muitas casas por praticamente todos os bairros de Moarana. E além disso, nós viabilizamos, Zé Léo, pra que a Caixa Econômica Federal, chamada ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, pudesse também construir essas casas financiadas no projeto Minha Casa Minha Vida, que só aí foram mais de 2 mil unidades. Então, realmente, o que o município diretamente viabilizou, passou de 3 mil unidades. Então, eu estou muito contente, porque cumpri aquilo que todos duvidavam e achavam que era impossível fazer tantas casas assim. Aliás, Zé Léo, dos últimos 30 anos, foi o maior programa habitacional da história de Moarana. Aliás, dos últimos 58 anos, nunca se fez tanta casa como nós fizemos nesses últimos 4, quase 5 anos. Só somando tudo, vai passar de 3 mil casas. Passa de 3, vai ultrapassar as 4 mil unidades de casa de Moarana. Eu fico muito contente, Zé Léo. E quando vai fazer o sorteio, o povo fica tudo feliz, né? Muito feliz, e nós selecionamos dos mais necessitados. Não é por ordem de chegada, é por ordem de necessidade. Então, a gente vê realmente aquelas pessoas contentes, resgatando a dignidade, resgatando a cidadania. Quem que não quer ter uma casa? Ter uma casa própria. Eu fico muito contente. Eu tenho acompanhado todas as reuniões, e os moradores sabem disso. Eu fico muito contente, porque é um sonho meu. Aliás, o nome eu coloquei, residencial, sonho meu, porque era um sonho meu também realizar a construção dessas casas. E realmente nós somos felizes, muitas coisas contribuíram a favor, governo estadual, governo federal. Que bom, né, que o governo estadual junto com o federal estão no intuito só de fazer com que a pessoa conquista a sua casa própria, né? Então, tem que dar os parabéns, porque a Dilma não está escolhendo se é governo do PSDB, se é do PP, se não é. Ela está trabalhando de igual para igual, né? Ela não quer saber se o Paraná tem o Beto, que é do PSDB. Ela quer saber de trazer as conquistas, porque ela também leva o nome dela, né? Leva, Zé Leão. E aí também, esse número de casas só foi possível, por exemplo, da região noroeste, de uma grande parte do interior do Paraná, quem mais construiu o caso foi o Moarama. Então, também isso demonstra o seguinte... Da região de Maringá, nem Maringá construiu nem a metade do que nós fizemos. Olha só, né, pra quem tá ouvindo, né? Então, você veja só, isso também demonstra que o Moarama está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Não é que as pessoas precisam, é que está chegando muita gente nova também em Moarama. E isso nós garantimos para que o pai e a mãe consiga dar uma qualidade melhor de vida para a sua família. Porque quando deixa de pagar aluguel, Zé Leão, esse dinheiro sobra para melhorar na alimentação, para dar um tênis melhor para o filho, para vestir melhor a família, enfim. Então, Zé Leão, quando eu falo em construção de casa, não é só a família que ganha com isso. Nós estamos deixando de ter gente na rua, abandonado pelos pais, porque o pai pode dar mais atenção, inclusive dar um dinheiro, né, que deixou de pagar aluguel, dar uma condição melhor para o filho. A sociedade como um todo ganha com isso. As construtoras que construíram, depósito de material de construção, pedreiros, enxeradores, enfim, uma movimentação muito grande. A gente gera emprego, né, Mocinho? Muito, muito grande, todo mundo ganha com isso. E vários segmentos. Vários segmentos. Nossa, o depósito vem demais, e assim vai, né. É uma corrente muito grande. Muita gente se empregando, e o olho que está na área de construção está ganhando bem, super bem. Está ganhando bem. Todo mundo está feliz, né. E com isso, e quem mais feliz, quem vai ganhar a casa, né. Com certeza, Zé Leão, e eu fico muito feliz por isso também. Então, para você que está ligado, está ligando agora no Domingão Zé Leão, sei que muita gente está chegando da missa, né, está ligando no Zé Leão. Estamos entrevistando o prefeito de Morama, o Moacir Silva, que está aqui no Medina Esportes para trazer novidades para nós, as conquistas para o Morama, né, e para o nosso povo de Morama. Moacir, esse shopping aí que todo mundo está... Nossa, como é que vai ser o shopping, Zé Leão? Como que é esse shopping, qual o objetivo desse shopping vir para o Morama, qual o intuito deles, dos empresários, enfim, para o povo, que esse shopping vai favorecer para o Morama. Bom, Zé Leão, o primeiro que eu quero dizer para a população, que eu tenho certeza que o Morama, com tantas conquistas, a construção de um shopping em Morama é fundamental para o Morama se consolidar e continuar nesse ritmo de crescimento. Nós fizemos uma pesquisa em junho de 2010 com a empresa especializada de São Paulo, chamada GizMarketing. É uma empresa que tem credibilidade a nível de Brasil, porque aonde ela aponta a viabilidade de um shopping, as grandes empresas, as grandes âncoras de shopping acreditam e apostam e constroem um shopping naquela cidade. Então, desde 2010, eu já tinha essa pesquisa que apontava a viabilidade de um shopping em Morama. E agora, finalmente, houve um empenho muito grande do deputado também estadual Fernando Scaravaca, do irmão dele, que tinha aquela área lá no Alto da Parabá. E aí não vai nenhuma particularidade, nenhuma relação política com isso, de jeito nenhum. Eles tinham uma área exatamente naquela região que interessava uma área grande, quatro alqueiras ali, para construir um shopping. E essa empresa de Curitiba, a Paisagem, ela é realmente muito bem estruturada, está fazendo o maior shopping em Curitiba, é uma empresa muito forte. Finalmente, decidiu pela construção de um shopping em Morama, Zé Léo. Como é que é o nome do shopping? O Morama Shopping, que vai ser denominado, né? Porque nós temos... Levando o nome de Morama, né? Levando sempre o nome da nossa cidade e esse é o nosso grande objetivo, Zé Léo. Olha, tem potencial, Morama tem um PIB de 1 milhão e 300 milhões de reais, e o potencial de consumo em alguma coisa, em torno de 2 milhões de reais, são dados oficiais, não são dados que eu estou falando, simplesmente. Então, viabiliza. Olha, o tanto de franquia que se instalou em Morama nos últimos quatro anos. E eu quero aqui lembrar, quando nós fizemos todo o empenho também para o Big Walmart se instalar em Morama, houve até um comentário que, olha, meu Deus, um supermercado desse vai quebrar todos os outros, vai fechar os mercados de Morama. Pelo contrário, não quebrou nada, né? Veio aí o Walmart com mais de 6 mil metros de supermercado, trazendo o gênero da região, nenhum mercado quebrou, pelo contrário, ficaram mais fortes ainda e ampliaram suas instalações. E fomentou mais o comércio de Morama. Fortaleceu ainda mais. E muita gente vem de fora e gera ICM mais para o nosso município. Exatamente. Então, eu quero dizer para a população também, principalmente para os comerciantes, que se fosse, se nós tivéssemos qualquer indicativo que um shopping como esse iria atrapalhar o comércio da avenida, da rua, jamais nós traríamos. Pelo contrário, Zé Léo. O shopping em Morama hoje, ele é uma baita de uma ferramenta para evitar que a população de Morama vai até Maringá fazer compra, vai evitar que o pessoal saia de Morama e vai para o Paraguai, que, aliás, vende 25 a 30 milhões por dia o Paraguai. Uma grande venda é de Morama e da região, que acaba indo para o Paraguai. Então, o shopping se torna também uma ferramenta de defesa. Uma atração também para o povo vir comprar aqui no shopping. Para vir comprar em Morama. Valorizar os nossos produtos. Com certeza. Zé Léo, esse shopping vai gerar em torno de 2 mil empregos. Nossa! Vai dar um status muito grande para o Morama. É uma construção, no primeiro momento, de quase 30 mil metros, mas depois vai ampliar para 45 mil metros, 121 lojas, 5 cinemas. Nossa! Enfim, praça de alimentação com mais de 20 lojas renomadas. Então, vai ser um big do shopping, realmente. Mais um lugar para o jovem, para a família ir à noite, no final de semana. Olha, Zé Léo, e nós não estamos simplesmente empolgados. E ninguém faz o investimento disso aí, que vai com certeza ultrapassar aí de 120, 150 milhões de reais. Bilhões de reais. Então, ninguém faz o investimento desse, se não olhar a médio e a longo prazo. Então, o Morama vai ter um ritmo crescente para os próximos 30 anos, porque até a própria Sanepar fez uma pesquisa agora e ela tem que aumentar as chamadas economias. Ela chama de economia, cada casa que precisa instalar um ponto de água e esgoto, ela chama de economia. Para os próximos 30 anos, o crescimento de um Morama é em torno de 3,5% a 4%. Então, o Morama vai continuar crescendo, não é simplesmente porque vai crescer. Porque nós estamos criando todos os mecanismos, melhorando a produtividade, dando apoio ao pequeno produtor, criando cooperativas, diversificando produção, Zé Léo. Muito importante diversificar. O Senai, concurso profissionalizado na área industrial, vem aí essa consolidação do curso de medicina em Morama? Meu Deus do céu! Então, não está acontecendo por acaso. Nós estamos trabalhando muito e aqui eu quero dividir, principalmente com os meus primeiros parceiros, que é o Fernandes Canavac e o Osmar Serragla, que tem nos ajudado muito. Então, nós não estamos aqui simplesmente com uma bolha de informação, não. Pelo contrário, é um crescimento sustentado com ações, com projetos e que realmente vai oferecer uma qualidade de vida melhor para todos nós. E tudo isso, quem está ouvindo do Zé Léo agora, tudo isso, gente, é esse projeto que o Fernando fez da região metropolitana, da nossa região metropolitana, que é a região de Morama. Porque aí todo mundo viu com bons olhos, pô, região metropolitana, isso, gente, significa que o Morama está no caminho certo, vai crescer. E aí os grandes investidores, os grandes empreendedores, eles vêm para, poxa, agora a região metropolitana, até na minha casa, minha vida, depois do projeto do Fernando, que já está aprovado, aí favoreceu também minha casa, minha vida, que subiu mais na Caixa. Você sabe disso, Moacir? Exatamente. Mudou o valor, acho que, se não me engano, se de 17 foi para 33, vai na memória. Mas não é por aí, mas a Caixa, se informaram na Caixa, a Caixa me deu todos os dados para mim lá, o Zé Maria lá, o pessoal bacana da Caixa, que passa as informações para a gente. Essa pessoa vai se informar. Exatamente. O que melhorou com esse projeto da região metropolitana com o Fernando Três Palmorama, viu, Moacir? Olha, ainda tem muito que avançar a nossa região metropolitana, e eu quero destacar, olha que privilégio para o Moarama. Isso é mérito do Fernandes Canavaca indiscutivelmente, porque só existe quatro regiões metropolitanas no Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá e o Moarama. E o Moarama agora? Tem cidades como Guarapuava, que já tem 200 mil habitantes, Cascavel, que brigam há muitos anos e não conseguiram ainda a sua região metropolitana. Agora a população talvez ainda não tenha entendido. Não entendo o que é a região metropolitana. Ainda vai demorar um pouco para a população perceber quanto que a região metropolitana vai ajudar o Moarama e toda essa região. Se esse choque bem-vindo é através da região metropolitana. Lógico, isso também contribui, Zé Léo. Contribui. Para cair grandes indústrias, investidores, ele está de olho em tudo. Nós passamos de 100 mil habitantes, a região tem quase 400, é uma região metropolitana. Quando você falou das casas populares, o Moarama tinha um limite para financiamento de 95 mil reais para uma casa financiada pela Caixa. Com a região metropolitana, passou para 145 mil. Isso. E os descontos para a família de renda menor, ela tem um desconto no financiamento que chega até 32 mil reais. Ou seja, ela compra uma casa, vamos dizer, de 132 mil. Que é o subsídio que fala? O subsídio. Isso mesmo. A Caixa dá 32 de subsídio, dá de presente. Para ela só financiar 100, porque nós somos região metropolitana. A integração dos ônibus ficou mais barato. Agora vem aí também a isenção de... Quando você faz uma ligação, não é mais considerada interurbana, e sim uma ligação local. Mas não é só isso, Zé Léo. Nós, com esses 23 municípios, estamos agora copiando o Maringá. Nós temos muito o que trabalhar ainda para integrar os 23 municípios, porque muita coisa boa ainda vai vir para a nossa região. Porque quando nós... Eu acho que ainda vai levar, Zé Léo, um ano, dois anos para estar tudo bem organizado nessa região metropolitana. Porque daí os recursos do governo federal, por exemplo, quando vem para o Moarama, vem, mas vem para os 23 municípios também. Então fortalece não só o Moarama, fortalece toda a região. Toda a região noroeste. Todos nós vamos ganhar muito com isso. Em especial o município da Merrius. Os municípios da Merrius. Então, parabéns realmente, Fernando. Fernando foi um guerreiro, brigou muito na Assembleia. Houve apoio de todos os deputados, inclusive do próprio Nelson. Mas o projeto é do Fernando. E nós temos que dar esse grande mérito para o Fernando. Tem que dar mesmo. Parabéns mesmo, Fernando. Bom, nós vamos um pequeno trabalho comercial, Leozinho. E já já voltamos aqui com o prefeito. Vamos falar do SAMU também, que é muito importante para o Moarama e região. Os prefeitos também estão junto com o SAMU, da região noroeste do Paraná. Então vamos falar daqui a pouco do SAMU também. E também da rodoviária, né? Para você que está aí acompanhando o Domingão Zé Léo. O SAMU, como que ele vai funcionar? Para quem está ouvindo agora, na região em especial, Moarama. Bom, Zé Léo, foi muito bom você fazer essa pergunta, Zé Léo. Porque o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, finalmente vai funcionar em Moarama. E também não vai acontecer por acaso, porque o Papai Noel trouxe. Nós, em 2010, assumimos o compromisso e ganhamos a parada na época, disputando com a região de Cianorte, Paranavaí e Campo Morão. O Moarama assumiu essa responsabilidade desde 2010. Então quase quatro anos que nós estamos trabalhando. Eu sou o presidente do SAMU, inclusive. E o SAMU, que vai ser regulado por Moarama, o Zé Léo, ele reúne 85 municípios. Não é só a região da Merrius. São 85 municípios onde nós organizamos todo esse funcionamento do SAMU. Dia 12 e 13, agora, na semana passada, terça e quarta, nós demos o treinamento para 380 funcionários concursados que vai, então, fazer funcionar o SAMU. No dia 22, agora, na sexta-feira, nós vamos inaugurar o SAMU e vai começar a funcionar a partir das 12 horas do dia 22 desse mês. Então, o que vai ganhar com isso? Todas essas quatro regiões de Moarama, Cianorte, Campo Morão e Paranavaí, Zé Léo, vai ter o atendimento do SAMU que vai atingir 1 milhão e 7 mil pessoas. Nossa Senhora! Está tudo gerenciado por um Moarama. É bom deixar bem claro isso. É o maior SAMU do Brasil em número de municípios. São 85 cidades. E nós, então, vamos conseguir melhorar muito o atendimento de emergência para toda essa região. Então, Zé Léo, isso vai melhorar muito a qualidade da saúde de toda essa região. Nós vamos ter atendimento onde nós, com certeza, vamos salvar muitas vidas. porque quando chega uma ambulância que a gente chama uma ambulância avançada do SAMU, ela chega com um médico, com um médico socorrista, com enfermeiras, com todos os equipamentos ali disponíveis. Na equipe completa. Já atendendo esse acidentado ou esse que deu um infarto ali, fulminante muitas vezes. Então, ele vai ter um atendimento com um médico especialista. Então, são, além das ambulâncias, Amorama, por exemplo, vai ter as três ambulâncias totalmente equipadas. Três à disposição. À disposição. Mas nós temos base, por exemplo, em Autônia, nós temos base em Icaraíba, nós temos base também em Cafézão do Sul. Eu queria perguntar para você, se essa cidade fica alguma ambulância ali? Fica, você? Ela foi muito estrategicamente bem distribuída para atender toda a região. Então, a região de Amorama tem essa cidade estratégica, Cianor também, Campo Amorama, Paranavaí. São 17 bases de atendimentos. Então, nós vamos ganhar muito com isso, você pode ter certeza, Zé Léo. A saúde vai melhorar muito e principalmente salvar vidas. Porque você imagina alguém sofrendo um acidente hoje, lá em Herculândia, por exemplo. Nossa! Caiu, sofreu um acidente, o que acontece? Aciona o SAMU de Amorama, o Amorama já aciona a base mais perto, que seria, por exemplo, a de Icaraíba, já atende essa pessoa que sofreu esse acidente ou teve um derrame ou alguma coisa assim e já vem tratando na ambulância. O médico já vem informando qual a condição do paciente. Chega aqui em Amorama, no hospital, já chega atendido durante o percurso. Então, talvez... Já tem o médico esperando... Já tem esperando, já sabe exatamente a condição desse paciente. Como é que ele sofreu lá? Como é que está a condição desse paciente? Se machucou a cabeça, se está com um infarto, até o médico esperando. Esperando e já sabendo o que tem que fazer de imediato. Então, muda muito. Eu tenho certeza, Zé Léo, que isso vai salvar muitas vidas. Uma vida que nós salvarmos já valeu a pena todo esse esforço. Mas muitas vidas serão salvas com a implantação do SAMU. Eu estou muito contente porque continuo trabalhando como presidente do SAMU, uma estrutura que exige uma responsabilidade muito grande, mas ela vai funcionar e vai melhorar o atendimento de mais de um milhão de pessoas. E da qualidade de vida também, né? Exatamente. Então, para você que está ligando agora, estamos entrevistando o prefeito Márcio Silva da cidade de Amorama. Olha a imobiliária morena, você encontra as melhores opções para comprar o seu terreno. Parque Residencial Gávea, em frente ao PECAM e Parque Metropolitano, próxima à nova estação rodoviária do Futuro Shopping. Ali em frente ao hospital veterinário. Condições especiais de pagamento. Então, não perca tempo. Compre nessa segunda-feira, na semana inteira. Você pode comprar. E é lugar de valorização. Você vai fazer um dos melhores investimentos da sua vida. Compre um terreno. Você vai ver depois daqui, dois, três anos. Você vai falar assim, nossa, Zé Léo, como que me valorizou o terreno que eu comprei. Fala aí com a imobiliária morena, no 3621-4500, na imobiliária morena, que você sabe que construiu lindos prédios em Amorama, que a gente fica tão feliz de ver tantos prédios feitos com a imobiliária de construtora morena, que faz com credibilidade, com honestidade, esse trabalho sério, e fazendo aí na selva de pedra. Esses lindos prédios maravilhosos aqui na capital da amizade. Que bonito, né? Ô, Márcio, vamos falar. Eu quero fazer uma pergunta para você, até da estação rodoviária. E que eu vou ali, verificando no sábado de manhã, os taxistas e também as pessoas que estão ali esperando as famílias, eles reclamam da zoeira ali das pessoas, de pessoas de vários sexos que estão ali, de pessoas maconheiros, até mesmo traficantes, que estão ali fazendo baderna. O que pode melhorar para fazer uma segurança melhor para quem está ali para embarcar, para as famílias que estão esperando, eles ficam com medo, Márcio. Então a gente vê que está faltando um pouquinho ali de segurança na nossa rodoviária. Você como prefeito, que atitude você pode tomar para solucionar que essa pessoa vem e fique tranquila a rodoviária, que não tem aqueles bêbos. Olha, a gente fica triste, sabe, de ver as pessoas, para nós, Zé Léo, dá medo de ir na rodoviária de manhã, a gente vai lá com a família, a gente fica com medo, os caras querem roubar a gente. Então é difícil. O que pode fazer para solucionar isso aí, para dar mais segurança para a população, para quem está viajando, Márcio? Bom, Zé Léo, primeiro eu queria dizer do meu respeito pelos comerciantes da rodoviária, também dos taxistas, eu sei que esse problema é sério. Agora eu queria deixar bem claro, o Zé Léo, o seguinte, esse governo do Estado, Beto Richa, ele tem feito um trabalho extraordinário de reestruturação da polícia militar, coisa que há muitos anos não era contratado policiais, e está aí, um governo que está contratando aí quase 5 mil policiais em apenas um mandato. E ele prometeu no meu horário 4 mil. Isso, agora... O governador. Exatamente. Antes de ser governo, ele falou para mim, Zé Léo, eu quero contratar 4 mil os policiais, ele já passou do que ele falou. Ele vai cumprir, já cumpriu, já ultrapassou realmente. Então, Zé Léo, o efetivo de Moarama, infelizmente, e eu quero aqui também reconhecer a competência do Major Enio, que é um grande companheiro. Nossa, o Major Enio... Reduziu os assaltos e violência, criminalidade de Moarama. A gente quer que era assaltada, não estão sendo assaltadas mais. É. Mas ele também sofre com a falta de efetivo policial. Eu sei, falta. Então, Zé Léo, a guarda municipal também, ela tem o efetivo de 40 guardas municipais, que também não pode fazer o papel de polícia. Não pode. Ela não pode, ela é guarda municipal. Mas aonde eu quero chegar? Nós estamos faltando ainda policiamento nos distritos, que moram lá no mínimo dois policiais em cada distrito, no mínimo, e tantas outras localidades que precisam de policiamento. A rodoviária, e eu vou ter uma conversa com o Major essa semana, mais uma vez, ele que, eu repito, é um grande companheiro da administração, mas está precisando realmente de ficar 24 horas por dia sem parar policiamento na rodoviária. Eu concordo, tem que reestruturar, mas eu repito que nós estamos com deficiência na estrutura do efetivo da polícia militar também. E eu reconheço que, aí agora os alunos estão se preparando para daqui seis meses, oito meses, um ano, vem aí mais quase 3 mil policiais novos. E o Marama deve ser contemplado com pelo menos, se o Marama tiver mais uns 100 policiais, resolver o problema de o Marama e de todos os distritos. E nós estamos caminhando para isso, Zé Léo. Então eu reconheço realmente a falta de policiamento na rodoviária, mas, e falando em rodoviária, Zé Léo, eu quero também aqui dizer que foi assinado agora há poucos dias pelo governo do estado. Eu entreguei, meu Deus do céu, que demora, mas finalmente ficaram prontos os projetos da rodoviária, e finalmente por quê? Eu não tenho como agilizar muitas vezes, porque o projeto tem uma parte que é feita por um engenheiro que ganhou licitação lá de Porto Alegre, outro de Curitiba, outro de Londrina, e agora nós conseguimos finalizar, e nós vamos ter uma rodoviária, Zé Léo, que vai custar em torno de 12 milhões de reais, uma mega rodoviária, e até lá nós vamos ter policiamento, vamos ter uma organização extraordinária na nossa rodoviária. Mas eu, para a semana que vem, eu vou sentar com o major e nós vamos tentar colocar um efetivo melhor ali para oferecer um pouco mais de segurança para os passageiros, que aliás é obrigação nossa, Zé Léo, mas o governo do estado estava deficiente realmente no efetivo do policiamento. E eu quero dizer, população também, o seguinte, a guarda municipal, ela é apenas, ela é uma colaboradora que integra a polícia militar e a polícia civil. Que ajuda, né? Mas ela é guarda municipal. Não pode andar mais armado. É, por enquanto. Por enquanto, mas por que tirar e tomar essa atitude de não poder andar mais armado? Zé Léo, nós temos que dar todo o treinamento para os nossos guardas. Treinar. O treinamento, tem que fazer os cursos de tiro, compra de armamento, e nós estamos preparando tudo isso para ter realmente uma guarda altamente preparada. Preparação física também, né? Física, enfim, ela é preciso ter mais preparo realmente para ela fazer o papel de polícia. Porque, diga-se de passagem, o papel de polícia que tem que fazer é a polícia militar. É a polícia militar. Não é a guarda municipal. Mas nós estamos preparando e eu quero aqui reconhecer o trabalho, o empenho dos nossos guardas municipais. que fizeram um trabalho profissional, mesmo não tendo toda a estrutura, mas fizeram um trabalho de primeira linha todo o tempo que eles fizeram esse trabalho de polícia. Então, eu quero aqui reconhecer realmente o trabalho. Daqui a pouco eles vão estar armados, vão estar treinados, aí pode ajudar muito a polícia militar. E a guarda sempre fez um trabalho essencial. Muito responsável. Sempre responsável, profissional, faz as coisas certas. Tanto que nunca cometeram nenhum ato errado aí fora, nunca cometeram nenhum erro aí enquanto guarda fazendo papel de polícia. É verdade. Quanto ao majorênio, isso é igual o Paulo Cabeção, deixa eu ver no molhado para o majorênio. Porque o majorênio ele tem uma estrutura, ele tem um jeito de conduzir, de comandar, sabe, os meninos trabalham com honestidade, o major faz um trabalho honesto. A equipe dele, o Namur, tem feito um trabalho extraordinário. Todos os policiais de Moarama tem feito um grande trabalho. Nossa, e a gente tem que elogiar o trabalho da polícia militar. É que a demanda é muito grande e eles não dão conta de tudo. o Moarama não é mais pequenininho, Então, é tantas coisas que acontecem que dá medo. Mas, olha, eu vejo aí que diminuiu tanto o roubo em Moarama. Tem, ainda tem, mas em todo lugar tem. Você vira as costas do possível trabalho que está fazendo o major, comandando uma equipe séria, uma equipe honesta, os meninos trabalham com honestidade, né, e é bom isso aí, porque de ter um major como ele, até uma época eu até lembro que queria passar o major daqui, eu fiquei doido, sabe, poxa, quando um homem sério igual o major, honesto, de credibilidade, afastar ele daqui, passar para ir para outro lugar, deixar de sair de um orão, aí é para acabar. Mas graças a Deus que está aí o major, tem uma família maravilhosa, uma mulher maravilhosa, os filhos maravilhosos, e a gente só tem que pedir a Deus que domine ele, toda a sua equipe, que trabalhe com seriedade, que a equipe tenha seriedade, que não entre em caminho errado, não é, é tão bom isso aí, porque quem ganha é a população, é a segurança, né, e espera que em breve a rodovagem vai estar redondinha ali também, o policial ali, né, o Beto está fazendo isso aí, vai mandar mais policial para o Morão, com certeza. Agora vamos falar um pouquinho, então, em nome da Brama, falar um pouquinho aí da rodovia, da rodovia PR323, da duplicação, está certo já, o governador já assinou, já está o projeto certo, vai duplicar a rodovia ou não? Zé Léo, vai, e isso também, eu quero, nós temos que ser justo, um esforço muito grande dos nossos deputados estaduais, e aqui mais uma vez, eu reforço o nome do Fernando, trabalhou muito para que isso acontecesse junto ao governo do estado, com apoio do Nelson Garcia também, mas é uma grande bandeira do Fernando Escanavaca, envolveu desde igreja, bispo, associações comerciais de toda essa região do Oeste. O Fernando está feroz mesmo, o bicho não fala de trabalhar não, parabéns Fernando, parabéns. Ele tem trabalhado muito, o Fernando ele é danado, ele gosta de morama, ele foca em um assunto, ele vai até resolver. E ele gosta que faz, ele gosta de morama, ele gosta da região, e resolve mesmo. E resolve mesmo. E todos os prefeitos da região também se envolveram nesse processo, E eu quero dar aqui a notícia a toda a população, que na segunda-feira passada agora, oito horas da manhã, eu recebi uma ligação da Casa Civil, onde o secretário Reino de Estefanes, também é deputado federal, me ligou a informar, um excelente profissional, político, enfim, ele me dando a notícia que o morama seria a sede, agora no dia 5 do 12, de uma audiência pública, onde vai praticamente lançar a duplicação da 323, Zé Léo. Então o governo do estado, Beto Richa, está mais uma vez cumprindo aquilo que ele falou. Ele falou que ia construir o hospital regional, está aí, quase pronto, e foi uma espera de mais de 30 anos, e agora nós vamos ter o hospital regional. Apoiou a construção do hospital do câncer, disse da 323, e pelo visto, dia 5 do 12, com essa audiência pública, onde a população vai escolher a melhor forma de pedagiar essa 323, porque nenhum governo que passou, ou nem os próximos, teria condições de fazer, Zé Léo, a duplicação sem ser pedagiada. Que o investimento, a informação que nós tivemos na Casa Civil, é de um bilhão e meio de reais, que vai duplicar de Maringá até Iporã. E depois nós vamos, qual que é a ideia? Estadualizar o trecho de Iporã até Guaíra, que é federal, para que o governo também possa pedagiar até Guaíra. Então, uma grande conquista, realmente, eu quero mais uma vez reconhecer o envolvimento de todos, e um destaque especial para o Fernando Escaravaca, porque lutou muito para que isso acontecesse, e lutou para que a audiência pública fosse um arame, e vai ser agora, dia 5 do 12, na Fundação Cultural. Então, eu quero aqui dar essa notícia para a população, porque, Zé Léo, com todos esses acontecimentos, shopping, aeroporto, que vai se consolidar também, duplicação da 323, não tem como não crescer o Moarama, não tem como não crescer a região. Isso tudo está acontecendo com a nossa região. Então, vivemos realmente um grande momento, e eu tenho certeza que isso só vem ajudar a geração de emprego, aumentar a renda per capita, melhorar a nossa qualidade de vida, e colocar o Moarama no cenário nacional. Porque nós precisamos de um aeroporto, nós precisamos ter duplicado a rodovia 323, é só mais disso que o Moarama precisa, porque ela vai andar em passos largos daqui para frente. bellos e aí e aí e e